Música Boas pessoal de aqui quem fala é o Portuga E hoje estou aqui no MTA Mod DayZ Não, eu ainda não entrei dentro do servidor Mas vou jogar Mod DayZ E pessoal Eu não, eu... Eu quero mostrar aqui alguns servidores Que eu ando aqui a jogar São os 3 que eu jogo Este aqui Eu vou deixar de jogar este aqui Por um bom tempo, sei lá Este aqui só vai ser mesmo para mais Para PVP e as coisinhas assim Mais para ver e ajudar mais as pessoas Porque este servidor aqui O dono quer me meter ADM Então não sei se vai me meter ADM Não sei, pronto Eu vou pedir ele Para ver se me dá ajuda Sei lá Mesmo só para mim para ajudar os players Porque há bastante lá pessoas que têm dúvidas E eu tenho base também nesse servidor Pessoal, este servidor O School DayZ Eu vou deixar os dois IPs Dos servidores, né Este aqui eu irei gravar Mas o dono lá O School Ainda não fez a minha base, né A minha base vai ser bem pequenininha Mas pronto É mesmo só para ter lá Meus itens 100% guardados, né Eu estive lá a jogar um pouquinho Já peguei lá alguns itens Mas vamos para o Napalm, né Eu vou aqui entrar nesse servidor Este servidor é um dos servidores Que eu entro mais Por enquanto, né Aquele servidor ali Eu acho que agora vai ficar 24 horas Ele às vezes o server do School Fica sem coisa porque ele está Fica on off Porque ele não está com o host Eu acho que agora já está O host já veio dele Não sei Não sei Sério pessoal Não estou 100% certo Ok Vocês vão registrar aqui Para quem não vai registrar Vocês podem meter o nome que vocês quiserem Por exemplo aqui Meto Meto assim Portuga E pois a senha Um, dois, três, quatro Não, não vou Não vou porque Não vou meter senha Porque nem vale a pena eu Fazer Registrar de novo Ok Ricardo Portuga acabou-se de logar Pessoal Isto aqui é a minha base, né Eu estou sem também placa gráfica, né E é um bocadinho difícil Isto aqui é a minha base Eu estou a morar na base do ADM Por enquanto Sei lá se vai fazer uma base para mim só Estes todos A maior parte destes veículos Estou aqui dentro São todos meus Por exemplo este helicóptero aqui é meu Os ônibus são meus Os autocarros Para quem não sabe o que é que é ônibus O barraco é meu A maior parte aqui das coisas é meu, né Isto aqui nós estamos a tentar meter ele a funcionar O nosso radar, né Porque o único radar que há é na 51 E eu quero fazer aqui uma pequena coisa Primeira coisa que eu quero fazer É ir de ali, né Passar pela 51 sei lá E buscar veículos Tanto faz qualquer um Isto aqui é a caixinha com o meu colega meteu E depois também tem estas tendas aqui Que são meio variadas, né Isto aqui são dos meus amigos Isto aqui é o meu mesmo Que é porque Sério Isto aqui é a caixinha do ADM Mas eu Eu posso mexer à vontade Vocês podem ver Tem várias coisas Por exemplo Eu posso pegar o que eu quiser Porque Depois quando acabar Eu volto a lá meter Mas esse vídeo para mim É... Eu parei agora de matar lá nele Mas tipo Se alguém tentar matar Claro que são obrigados também a matar essa pessoa, né Então, prontos Vamos pegar aqui uma CZ Uma M4 Vamos pegar aqui Três... Três vidas Ok Três vidas Deixa eu ver Tá certo Ok Isto 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 Pessoal Oh, espera aí Está aqui alguém amigo Deixa eu falar aqui Espera aí Espera aí Estou a gravar Para com isso Ok Olha Este servidor aqui Há vários eventos Meu Vou matar-te, meu O meu amigo é sempre assim, sinceramente Este aqui eu acho que é novo na base Não sei Pessoal Eu... Venho mais neste servidor Para brincadeiras, né Por exemplo Eu ainda há bocadinho estava com um heli, né E... Estava a mandar Barcos para a 51 Vocês não têm boa ideia Como é que era divertido As pessoas que estavam lá em baixo Estavam a vim a vá com barcos em cima Vocês não estão bem a ver cena Eu vou tentar trolar um pouco Para vocês também verem aqui Como é que eu faço, né Todos os carros que eu explodo Ou qualquer coisa está explodido Eu apanho meu heli e vou lá E... Faço o que eu quiser, né Certo A maior parte deste servidor diz que eu uso hacker Vocês podem ver que eu estou sem hacker Eu não uso hacker Este aqui está utilizado Nova versão não tem hacker Vocês podem estar aí a procurar à vontade Que vocês não vão achar Ainda bem Eu odeio hacker Eu sei muito, muito bug do MTADZ Pois eu não vou ensinar porque esses bugs aí É... Meio assim para o nube, né Por exemplo Eu sei um bug que tu bugas em qualquer veículo E... Tipo Tu super vives Numa boa Eles podem estar a disparar para ti E tu estás invisível Meio invisível É... É meio complicado explicar, né Mas não importa Eu não vou ensinar nada do bug Nem isso Eu simplesmente vou estar por aí a andar, né Ok Deixa eu pegar aqui algumas balas Demo 4 E depois vou pegar ali o meu heli E vou sair aqui da base, né Mas eu acho que vou dar aqui um pequeno corte Sim pessoal Eu vou dar aqui um pequeno corte Porque quando eu estiver lá fora Aí a voar com o heli Eu volto Então por isso fui Pronto pessoal Estamos aqui de volta, né E tipo Eu já Já estive a tirar meus índices, né Agora estou a sair aqui da base Aqui é sempre um bocado complicado sair Porque está sempre a bater Então A primeira coisa que eu quero fazer É procurar veículos E como eu tenho este mapa aqui Que vocês podem ver Eu posso ver aonde estão todos os veículos, né Então vamos primeiro aqui Aqui costuma ter sempre de veículo Um heli, né Vamos lá ver se ainda está lá Pois aqui houve um invento Ainda há bocadinho Não sei se está a decorrer agora o outro Porque ainda está aqui bastante a Bobcat Olha, está ali em baixo Está ali em baixo um heli Vocês podem ver Nesse servidor aqui há bastante carro Veículos Tipo helis Várias coisas Há para fazer uma grande base com helis Vocês podem ver aqui Aqui tem sempre um heli Bem perto da minha base, né É um pouco ruim quando tu carregas X para grudar no heli Vem para o chat global Oh Oh Pronto, peguei Teste está a ser para carregar X e puse EXEC Que é para o helicóptero ter tipo equilíbrio Para não pausar e não explodir nada Ok, meu heli já está aqui Já prendi ele Agora vou aqui para a base Faço o seguinte Todas as pessoas que vão tentar passar por aqui Elas vão morrer, né Tipo Se tiverem deli Se elas passarem por cima da minha base Elas vão ser automaticamente teleportadas E Tipo Podem morrer Olha, vocês podem ver que eu ia agora morrer por causa do bug Eu vou dizer ao dono para mudar isso aí Ou Anderson Ou na palm para mudar Eu sou o único que consigo passar por esta base aqui Eu e os meus amigos E para quem está também adicionado na base, né Onde é que é a procura? Olha Aqui à frente é a 51 Espera aí Deixa eu ver se ainda está aqui o barco Olha Estão a ver ali aquele barco, pessoal Eu vou aproximar um pouco mais Estão a ver este barco aqui? Eu explodi uma pessoa Tipo Uma pessoa com este barco, pessoal Vocês não têm ideia da piada que eu dei Eu ri muito quando eu matei ele Era um noob Sério E a minha mãe começou outra vez a fazer barulho, pessoal Sério Eu inacreditava Quando uma pessoa vai gravar As pessoas têm que estar a fazer barulho Ok, vai Pega, meu É muito chato, meu Isto aqui é... O chato global Antes não era chato global Opa Espera aí Ok Tive que mesmo me largar Porque aquilo buga O coiso tem que estar direitinho Aí pode explodir o meu heli Eu não quero isto A área 51 também está um pouco modificada Eu vou... Eu vou ficar mais ou menos Sei lá quanto tempo a gravar Vou ficar um bom tempo Porque... Eu... Estou sem... Oh Estão ouvindo, não estão? Já há bala aqui Aqui em cima costuma estar pessoas... Oh Meu Deus Aqui em cima costuma estar pessoas acampadas Como nesse monte E como naquela tenda lá em baixo Vocês viram-me Eu passei ali Bum 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 Quase que morri Só que não, né? Deixa eu dar fora daqui É muito melhor, né? Antes que eu morra Oh Mas sinceramente, meu Fogo Está aqui um amigo É, está aqui um amigo por perto Está aqui um e depois está ali outro Ok Pessoal, eu vou dar aqui um bocadinho de corte, né? Ou não Não, não vou Acho que aqui é um novo spawn De... Elis Deixa eu ver aqui no meu radar No radar, é... No meu mapa Não radar No meu mapa Estou habituado de chamar radar Radar de veículo Só que não, né? Inventei agora esse nome Ok Está aqui mais Elis, olha Pessoal, aqui tem sempre Elis Aqui Como ainda há bocadinho deu Spawn de íntens É por isso que esses Elis estão aqui Se... Tipo, todos os spawns De íntens Vocês vêm aqui Sério Aí vocês vão apanhar eles Olha, já apanhei aqui mais um Putz meu Eu odeio isto Eu não vou no evento Porque eu tenho lá minhas coisinhas, né? É melhor não ir lá no evento Só vêm para perturbar eles Eu não quero matar ninguém Olha bastante a pessoa a morrer Olha, meu amigo morreu Sei pessoal, eu peço desculpa aí Se a imagem não tiver é muito, muito... tipo... E agora vou ser teleportado Porque esta base aqui é do... Na palma, eu acho Sei lá Ela estava desativada Mas agora a ativar eu não sei porquê Olha, está ali um colega meu Deve ser o Anderson Não... não sei Deve ter que ser Vem desde baixo comigo Ok Pessoal, sério Eu vou dar aqui um bocadinho de corte E... já volto, né? Quando tiver outra vez lá no outro... Quando tiver tipo assim... Quando alguém aparecer, sei lá Quando eu tiver mais a patrolar, né? Então, fui Pronto, pessoal Estamos aqui de volta, né? E pessoal, tipo... Eu acabei mesmo agora De matar dois players, né? E olha o que é que eu escrevi lá em cima ADM Hacker 51 Pessoal Eu estou de algum hack? Vocês estão a ver, né? Pessoal, sério Isso é o que mais enerva Estás a ver? As pessoas morrem E como as pessoas são muito nubes Falem assim Ah, tem hacker Ah, tem hacker Sinceramente, pessoal Estupidez danada Eu estou a levar agora barracos lá Para a nossa... Para a nossa não Para a minha base, né? Porque vocês não devem estar adicionados Alguns devem, né? E devem estar a assistir o vídeo agora Mas pronto Se eu vou levar um barracos Porque barracos algumas vezes faz falta lá na base Por exemplo Hava muita pessoa Porque nós já somos muitos dentro da base Algumas... Estava ainda bocadinho Estava aqui, ó Ainda bocadinho Estava aqui um player Uma a tentar matar Eu não sei o que é esta skin, meu Esta skin aqui está modificada Não sei Já se vi isso Mas sei sempre que eu levo um barracos Numa moto Ela quase que... O barracos quase 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 que explode, meu É meio complicado, pessoal Deixa eu desgrudar já Prontos Porra Sinceramente, meu Não, mas vocês só estão a ver, né? Ainda bem que eu estava a gravar, né? E vocês podem ver, ó Estou normal Sem hacker E esse e esse aí Comecem a falar Ah, tem hacker 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 noob, mas é que tu és Ela é sempre duas skins Porque eu gosto da skin de bandido E tipo, a skin de bandido Tu ficas todo preto, tipo Bem camuflado Eu acho que fica mais camuflado do que este aqui Tu podes ficar em lugares escuros Por exemplo, na 51 Há lá alguns lugares tu podes ficar acampados Tipo, tu podes ficar acampado, né? E... Veste aquela skin Fica bem escuro, né? É bem bacana até Olha lá Olha lá Se vocês virem Eles é que são os nubes E depois falem Ah, nem sei que Hacker Hacker é eles Mas é Não sabem jogar Sabem jogar Vão embora, meu Sinceramente Eu odeio isso Pessoal Eu já fui Eu já fui banido nesse servidor Umas Umas 3 ou 4 vezes Só por causa que o cara Falou tipo assim Ah O Portuga está de hacker Meu Só bastou isso aí Mas também como um ADM É muito abuser E eu não gosta Eu acho que eu não gosta de mim Sei lá, meu Sinceramente Há um ADM é muito abuser Que meus colegas acharem de Tipo Deixarem de jogar por causa disso Porque ele Puxava E matava, né Mas essa Mas essa pessoa aí O Napao me disse Que ia falar com ele Sei lá Tirada do administrador Porque eu acho também melhor, né Porque ele está sempre a matar E ADM Que a ADM não mata, né Eu vou arrumar aqui a minha base Sei lá, meu Pessoal Eu acho que vou terminar meu vídeo por aqui Ah não Não vou Eu acho que ainda vou ter que trollar alguém Sei lá Oh espera Já me lembrei o que é que eu ia fazer Ok Tenho aqui esta para tirar Para ver lá se funciona Falta 4 rodas Nem eu tenho quantas rodas no meu inventário Nem uma Eu tenho que encontrar um carro bom Fala funciona funciona Há duas rodas Ah então vou fazer o seguinte Vou alargar a minha CZ E a minha M4 aqui Pessoal Não sei porque que os meus FPS estão a cair demasiado Eu acho que é por causa da Da placa gráfica Pois eu estou sem placa gráfica Isso é lixado Vocês não Tipo vocês não tem bem ideia Como é difícil não ter uma placa gráfica no PC E querer gravar E as pessoas estarem sempre a falar que não há mais vídeos no meu canal, né Mas eu vou tentar pelo menos está sempre a gravar Uma Uma vez sei lá Ou duas vezes Depende também da qualidade do vídeo que vai ficar Se ficar uma qualidade mais ou menos assim Não tão ruim como Como a original, né Que eu vou editar, né Vou meter a qualidade um pouco melhor, né Ok Tem aqui gente Tem aqui E a do meu grupo Olha lá aqui ó Ela é Eu acho que ela não é Ela não está de ensinado na base É por isso que eu fui teleportado Eu estou com pouco de leg Porque sempre que eu estou gravata Se tem aqui para dar estulego aqui Mas não importa Eu estou falando com o Fordonso até o domingo tem várias coisas aqui o meu é m mc-13 só algumas vezes vocês viram tipo meu nome modificado ou isso assim mas tem o nome sei lá pelo menos de portugal esse aí sou eu posso ser eu mesmo tipo vocês primeiro vão lá no meu skype confirma né porque há pessoas aí já querem imitar o meu nome e eu assisti um bocado do tipo o posto pene para quem faz essas cenas eu compreendo que isso é meio assim é para as pessoas gostem né e pessoal há muita pessoa já lá no meu canal né antes não ligava nenhuma nem mexer agora como eu tenho mais inscritos do que essa pessoa essas pessoas agora estão querendo agravar comigo isso há um amigo meu que tem 11 mil inscritos né essa pessoa aí está a pedir para eu invento para o mas olha o book que deu é o chat global meu eu acho que vou sei lá meu o chat global dá um pouco de lag poucos para os computadores que não prestam por exemplo o meu o meu não presta meu querido grudar mas deixa eu queria falar um outro lado aqui um bocado só eu vou dar aqui e tipo vou cortar né e vou ver se esses fps melhor por isso já volto né e quando eu voltar deve ter lá na cidade deve estar lá na 51 eu então por isso já volto fui pronto só já voltei aqui vou pensar que depois os fps mudaram lá para baixo é o eu sei quando aquela cozinha está ali vermelha porque eu estou gravado pessoal eu também estou com um pingo muito alto eu acho que é por causa disso que as pessoas não me chamem de hacker não sei não sei vou deixar mesmo ele aqui pessoal eu não vou ver e que meu seriamente essa sequim aqui tá um pouco o selo acho que existe não sei não sei opa 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 tem bala a rolar já aqui ó eu vou ficar acampado acampado mas também podem vir por ali como podem vir por ali eu vou ficar aqui porque as pessoas enterem mais por aqui sim eu acho que vou fazer aqui uma pequena coisa deixa eu ver pronto então queria soltar para cima do carro só ah não depois vai bugar tudo é melhor não pessoal então vou fazer o seguinte vem aqui pus um depois vou aqui um bocado atrás e monte o outro pronto assim já tenho certeza praticamente ninguém vai entrar e se comer só também pode estar lá pessoas no radar isso é que é um bocado complicado por isso vamos vamos sei lá meu fazer um pouco mais de silêncio sei lá meu fazer um pouco mais de silêncio vou ver aqui mais ou menos está aqui alguém não está de boa oh morreu aqui ó meu eu não acredito só eu estou na 51 inacreditável então pessoal eu vou terminar o vídeo por aqui né ou não eu vou eu vou esperar que alguém venha aqui tipo assim na 51 e vou tentar fazer um quilo por isso já volto fui pronto pessoal olha 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 o que é que o cara sério eu comecei aqui a gravação para vocês verem olha lá oh 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 heart oh 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 não tem como estão a ver pessoal é um grande noob é mais dp lucas é um grande noob e depois fica a falar com essa roda olha o outro portuga não é hacker só o bug não veio com aquele lixo que bug meu eles devem estar a falar de um bug que tipo assim que tu ficas bugado na moto e ninguém te vê eu devo estar a falar nesse bug mas eu não estou nesse bug estou a ver pessoal é por isso que eu não gosto seriamente eu só fiquem a falar que estou a gravar esses nudos homem também pode fazer um pouco de momentos barulhos mesmo certo só eu já voltei eu ou não eu vou mesmo terminar o vídeo mesmo por aqui pessoal eu estou com muito muito lego vocês podem ver eu estou com muito lego é sério pessoal eu oh anda são muito por uma hora sério esse anda é muito troll pessoal eu estou com muito lego olha o meu computador vocês podem ver que é uma porcaria sinceramente é é por isso que eu não estou gravar vocês já estão a ver qual é o motivo já a chegar também normalmente é a mesma porcaria então vocês estão a ver qual é a dificuldade que eu estou aqui a passar como eu não estou a trabalhar né fica um pouco mais difícil para mim né eu vou terminar o vídeo por aqui deixa eu fazer aqui uma pequena coisa pronto pronto olha olha aquilo sinceramente aquele tal e já está bom preparado oh mas seriamente pessoal eu vou terminar o meu vídeo por aqui pessoal espero que vocês tenham gostado eu peço desculpa aí por causa do lego vocês já estão a compreender por causa que eu não estou a gravar né este aqui foi mais um vídeo para vocês verem o que é que está a passar comigo né e com o meu computador e com o canal né então pessoal é isso mesmo que eu só queria mesmo falar e mais nada e então é isso espero que tenham gostado do vídeo de hoje é um like bem favorito e fui fiquem bem fiquem bem